Náutico! Saudações Alvi Rubra, meu grande amigo, parceiro do programa Náutico de Coração, que é você. Vim aqui através desse vídeo agradecer a você que colabora todo mês para que este programa, o programa Náutico de Coração, possa estar no ar aqui. Porque você sabe, o programa do Náutico de Coração é um horário arrendado para nós, torcedores. Como você, eu e esses milhares que estão aí antenados no nosso programa. Vim aqui agradecer através do sorteio, que a gente precisa desse sorteio para que a gente possa manter este programa no ar. Os compromissos são enormes. Porque você sabe, fazer programa em rádio, o custo é altíssimo. Então a gente conta com o apoio de cada um mensalmente com o nosso sorteio. A gente agradece, em nome de toda a equipe 10, 100% Náutico. Estamos aqui diariamente, segunda a sexta-feira, levando a informação para você. A gente agradece aí a sua participação no sorteio. Mesmo você que às vezes não participa mensalmente, mas contribui também com a audiência. A gente tem que estar grato aí a sua participação. E o ganhador do sorteio de domingo foi o seu Leonardo Cordeiro, certo? Com a centena 416, certo? Ele ganhou. E vocês vão escutar agora o áudio dele. Náutico! Saudações ao Virrubras, Alexandre. Aqui é o Leonardo. Fui contemplado aí no último sorteio. Mas estou abrindo mão do prêmio para você sortear novamente, tá certo, meu amigo? Um abraço aí. Vamos ver se corrigem todos os erros absurdos de 2024 para que a gente tenha um 2025 muito melhor do que esse. A altura da nossa tradição, que no mínimo é ser campeão pernambucano em cima daquele time da Abdias, né? O malandrote da Abdias. E também subir, no mínimo, para B, né? Para sonharmos em estarmos em 2027 na Série A. Um abraço, meu amigo. Tudo de bom. Escutaram aí o seu Leonardo Cordeiro, participante. E é grato também, como você, aí doando os prêmios para o sorteio do mês de outubro. E agradecemos a você novamente, tá certo? O apoio de sempre ao programa que é meu, seu e nosso. O único programa em rádio, 100% náutico. Esse aqui, o programa Náutico Coração, no qual você é dono também. Então temos o compromisso. Fica esse beijão no coração aí. E a gratidão por você sempre participar e nos apoiar. Vamos até o próximo e os programas.